Fala galera, bem-vindo ao canal Seja Como For, Deus abençoe sua casa, sua vida, seus projetos Galera, nesse vídeo vim acampar, mas vim acampar de barraca E aqui eu vou mostrar um pouco, mais ou menos, como é que é a minha vida quando estou acampando Hoje eu vim sozinho, não tem ninguém para ficar comigo Dia dos namorados, ai ai, nem falo nada Mas, pelo menos eu tenho a natureza aqui para apreciar Então vambora aí, montar nosso acampamento de hoje O tempo está bastante nublado, na verdade nós estamos na parte, eu acho que do inverno, né? Inverno, olha só, está até propício para chuva, mas não desisti Então vamos acampar, se chover, choveu, se não chover, também não choveu O acampamento já montado, então vou mostrar para vocês mais ou menos Minha barraca, essa daqui, não sei se dá para ver aqui de dentro, lá para dentro, mas Minhas cobertas, meu colchãozinho, meu chapéuzinho, está tudo aí dentro Bom, aqui eu tenho a minha, meu cooler, onde tem meus mantimentos, que eu vou deixar no gelo agora Aqui está o gelo, o gelo do pessoal, a comunidade que também vende gelo assim, no litro pet Aqui está minhas panelas, para poder cozinhar, aqui está meu fogãozinho, né? Para poder fazer meu cafezinho e tal E aqui um carvão, para ajudar na hora de esquentar minha comida, fazer minha comida O inteligente que esqueceu de comprar gelo, aí eu comprei um gelo aqui, na mão do pessoal Onde eles vendem na garrafa pet, então vou quebrar ele todo, e jogar dentro do coolerzinho Essa aqui é a cachoeira, véu de noivos, ela tem por volta aí dos seus 35 metros de altura E para quem gosta de ficar bem debaixo, tem que tomar cuidado, porque a pressão da água é muito forte A minha Kombi, ela combinha lá do Bobzito, está lá nos fundos E do lado de cá, tem bastante lugares para as pessoas, né? Poder fazer sua churrasqueira, ceder sua churrasqueira, fazer seu piquenique Para chegar na cachoeira, tem essa escadinha, onde desce, atravessa esse riacho E você toma um banho da cachoeira Essa é a vista que eu estou tendo agora, de momento, está quase escurecendo O céu está bem nublado também, risco de cair uma chuvinha Então, essa é a visão que eu vou dormir Que eu vou acordar, vendo a cachoeira ali, de modo inteiro, né? Aí, como a intenção do vídeo também é mostrar um pouco como é a parte do acampamento Vou falar para vocês como é a parte da noite Agora, eu estou acendendo o fogo, né? E vou deixar pegar, queimar bem Para poder começar a fazer minha comida Essa é uma das etapas da parte da noite, né? Fazer fogueira Aqui é um mexidão que eu estou fazendo Um arroz, misturar com feijão E um pedacinho de molho Só para mim mesmo, então Qualquer gororoba, está bom Bom, aqui na barraca, né? Tem a cestinha aqui e tal Aqui é a entrada de ar Como nós estamos no inverno Está uma coisa mais fria Eu vou fechar essa parte daqui Com o zíper, né? E aqui também, na parte da frente aqui, ó Vou fechar tudo para não ter entrada de ar frio Aqui no caso, eu não trouxe o meu colchão inflável Porque eu realmente não quis, né? Aí eu trouxe esse colchãozinho que eu tenho lá na minha casa mesmo Vou usar duas cobertas por enquanto Por enquanto não, né? Vou usar duas cobertas Essa aqui, esse edredom E essa outra cobertura aqui Aí está a cachoeira A barraca está virada de frente para ela Muito, muito bonito Se você acordar e ver a cachoeira assim já de frente E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se você quer ver em tempo real É só ir lá no Instagram Arroba Bob Alves E é só seguir lá para ver em tempo real Tanto a construção da Kombi Tanto os acampamentos As coisas que eu faço Em meio da natureza Beleza? Muito obrigado a todos por ficarem nesse vídeo até agora Um abraço e Deus abençoe sua vida